Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Para você que não me conhece, está chegando agora, eu sou a Sida e esse é o canal Artes e Flores. Lembrando que eu moro na Alemanha e o meu canal eu posto aqui tudo sobre planta, jardim e sobre artesanatos. O nosso vídeo de hoje é um vídeo falando sobre um tour, nós vamos fazer um tour no meu jardim para mostrar mais ou menos como ficou depois de toda aquela arrumação, como está o verde agora que estamos já no final da primavera e depois de muito trabalho, que eu já trabalhei demais esses dias para poder deixar tudo bonito e também mostrar uma fonte que eu fiz com aquele cimento que eu comprei do vídeo passado, tá bom? E para responder também a Elisabeth Alves Guimarães, ela escreveu falando assim quando você puder faz um vídeo mais devagar, mostrando mais as suas plantas pois gosto de ver os detalhes das plantinhas. Então, Elisabeth, um grande beijo, muito obrigada, tá? Pela sua participação aqui no canal. Então, aqui estou mostrando bem devagar, espero que corresponda a sua expectativa. Esse é o novo canteiro com aqueles enfeitinhos já que eu mostrei no vídeo passado, tá bom? Então, eu espero que você goste e já gostaria já de pedir para você que já é inscrito para não esquecer de deixar o seu joinha e para você que não é inscrito, se inscreva e fica à vontade, tá bom? Aqui eu vou dar uma geral para mostrar mais ou menos como está o canteiro novo, as plantas desenvolvendo já que está chovendo muito hoje, que teve uma trégua de chuva, mas está chovendo muito e era necessário, né? Porque essa época fica muito poli, quem tem problema de alergia é difícil. Então, esse foi um tour assim bem rápido, tá gente? Um tour bem rapidão e depois no final vocês vão ver a fonte que eu fiz com muito carinho para vocês. Pessoal, para fazer a nossa fonte, eu vou precisar dessa bacia gigante que eu tenho aqui, que eu tenho mais ou menos um metro de extensão. Aí aqui eu tenho cimento, luva, óleo, papel. E para mexer o cimento eu vou usar uma pequena ali, igual essa, mas um pouquinho menor, hein? E vou tentar, eu estou achando ela bem grande, mas vamos ver se vai dar tudo certo. Aqui está meu vaso gigante, meu fonte, vou mostrar como ficou, né? Aqui dentro eu coloquei uma bacia igual, para fazer esse tamanho aqui, que vai dar mais ou menos um de dimensão, porque esse aqui é bem grande essa bacia, né? E eu usei uma menor, que já vou mostrar ali. Para fazer isso aqui, eu comprei um cimento, comprei um saco de 25 quilos, que já veio misturado já, né? Com um tipo de pedrisco, porque para mim fica difícil, eu comprar areia, comprar o cimento. Então, o que eu fiz? Eu já comprei ele pronto. Então, para me fazer, eu só precisei, eu usei o meio saco de cimento e coloquei mais ou menos 3 litros de água, deixei uma massa bem mole, né? E coloquei aqui. Então, ficou mais ou menos 12 quilos de cimento, é muita coisa já misturado, mais a água. Eu agora vou pintar, vou desenformar e vou mostrar para vocês aonde... Qual que eu coloquei esse aqui, ó. Como ele está cheio de água, então... Mas ele ficou... Isso aqui, ó, deu mais ou menos 15 centímetros de altura que ele ficou lá dentro do outro pote, tá vendo? Então, agora eu vou tentar desenformar aquele lá. Agora vamos tentar desenformar, vou levar lá na grama, porque está muito pesado e eu sozinha nem dou conta. Vamos levar comigo lá? Não vou pegar você, não. Só para a gente colocar lá na grama. Cuidado, né? Está pesado, isso aqui pesa uns 20 quilos. Aqui, vamos deixar aqui. Agora, como que a gente pode fazer? Como a gente vai desenformar ele? Vamos tentar virar ele do lado. Ai, meu Deus, estou com medo. Segura só... Mas não eu, né? Eu não. Só ali no vaso. Ai, meu Deus. Ai, mas você vai estar dentro. Tá? Mãe, vamos falar filmar e eu te ajudo. Você pode desligar. Olha, gente... Não, não. Assim, olha, gente, o tamanho que ficou. Consegui desenformar. Agora, nós vamos passar um... Passar uma lixa. Vamos pintar. Olha, foi nesse grandão aqui que eu fiz, está vendo? Ele é bem grande. Agora, eu vou lixar ele. Depois, eu volto para mostrar. Mas ficou bonito. Ficou enorme, olha. Que lindo. Maravilhoso. Agora, vai ficar aqui. Eu vou dar uma lixada. Pintar, né? Passar um... Permibilizar ele por dentro, para deixar ele bem. Ficou ótimo. Nossa. Mas ficou pesado, hein? Dá para mim fazer um... Vai dar para mim fazer da próxima vez. É um vaso muito bom. Então, esse era aqui. Daqui a pouco, nós voltamos com ele prontinho. Aqui, gente, vou dar uma lixada agora. Aproveitar que tem uma lixa grossa aqui. Tá bonitinho. E tirar o... Não quis colocar de pé. Não precisa mesmo. Aí, eu já tenho uma tinta aqui, que já é própria para isso. Uma cor cinza. Vou passar aqui. As tintas daqui é super grossa. Já é com um impermeabilizador. Um nome difícil. Olha. Maravilha. Maravilha. O passarinho vai amar, né? Porque... Agora está calor. Hoje... Essa semana não. Está chovendo muito. Mas... Os passarinhos adoram. E tomar água. O certo é dar a ter lavado. Mas como esse é um concreto mesmo. Porque aqui, na Alemanha, tem cimento e tem o beton. O beton, eles falam que já é tudo pronto, né? Você só... Só coloca água. E é esse que eu comprei. Comprei beton. Eu achei interessante que no Brasil fala beton. Eu construí lá uma casa lá e... E fui alugar uma betoneira. Falei, olha só o nome alemão aqui na betoneira. Betoneira. Quem sabe de... De construção aí vai saber do que eu estou falando. Então, aqui, betoneira... É a mesma coisa. Cimento. Só que quando você vai comprar cimento... Cimento... É o cimento que vem puro. E o beton... E o beton... Eu já arrumei um pé pra ele, ó. Eu queria fazer ele num pilar, mas... O pilar não vou dar conta de fazer, não. O pilar não vou dar conta. Eu já comprei a... O... Aquele trenzinho que... Pra esguinchar a água pra cima, ele é... Gente, eu tô pintando com uma mão e gravando com a outra. Eu não quis pôr tripé. Então, vai ficar meio estranho aí. Mas... Vocês não liguem. Vai ficar aqui secando. Depois eu vou montar ele. Olha que um ficou lindo, olha. Não vai ficar minha lagoa gigante, né? Mas... Só pra não dizer. Só uma fontaninhazinha. Ó, Júlia. Gostou? Ficou bonito, né? Sim. Eu vou fazer uma... Não. 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 Esse não. Ficou. Foi uma bacia linda. Perfeito. Perfeito, né? Perfeito, né? Não precisa ficar assim. Sim. É 100 euro mesmo a baciona dessa. Tá ótimo. Daqui a pouco eu vou voltar com ele. Já pronto. Pronto. Então, gente. Aí ficou assim minha fonte. Minha fontezinha ficou lindinha. Esse ó ficou assim. Eu acabei não colocando naquele outro. Porque ele tava muito... Tava muito estável. Aí eu acabei colocando aqui no chão. Em cima de algumas pedras. E ficou assim. Eu gostei do resultado. Não virou aquela fonte gigante. Ficou assim. Uma coisa bonitinha. Pequenininha. Esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Então, aí... Essa bacia ficou bem grande. Depois falta colocar aí dentro umas... Coisinha pra enfeitar. Ah, eu vou mostrar onde eu coloquei o sapo. Aqui tá meu sapo. E aqui está o meu... Meu flamingo. E a fontezinha ficou lá na frente. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostaram da minha fonte. E esse era o nosso vídeo de hoje. Até o próximo encontro. Tchau.